Música E eu continuo perguntando, arrumaram o cafezinho? Música Estou aqui O seu masculino Sempre sorrindo Talvez de mim Algo apagou Tudo apagou Talvez a esperança De te encontrar E eu sabia Ali Estou aqui E eu chorei O mar Estou aqui Seguiu o que? Seguiu o que? Seu Cristo De anunciar O amanhecer E eu chamei, chamei ali Estou aqui 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 E eu chamei, chamei ali Vocês viram só? Viram só? Você já me esqueceu Vivo, machucando, com ventinho Este coração E eu chamei ali Diga Que já não me creu Daqui Que me pertenceu E eu Que me pertenceu Que me pertenceu Que me pertenceu Marjorie 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 Siga Que você Que me pertenceu Diga Que me pertenceu Que me pertenceu Do que O que a minha alma esperava por ti Aparecer Aparecer Chapinal Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Volta Meu amor Fica comigo Não E depois A noite É nossa E o meu amor É Que me pertenceu Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Quero viver Por toda a vida Não dá pra agachar Vamos Vem 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 Amém. 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 Apareceste afinal, torturando este ser que te adoram, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desculpe, a noite é nossa, e o meu amor perfeito é sempre a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida, pensando em ti. Não dá pra agachar. Não dá pra agachar. Amém. 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 Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nós E eu viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossos dedos Quero viver Essa é a égua da mente E eu sinto em ti Eu lembro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.